Olha, eu tô aqui com a Tatiane Ferro, que é fisioterapeuta neuroinfantil. Ela é pós-graduada em fisioterapia neurofuncional, tem uma experiência de 15 anos na área, e hoje ela veio pra cá pra conversar com a gente sobre o atraso no desenvolvimento infantil. O que é, quais são as causas, como é que a gente pode estimular. Tudo isso a gente vai conversar agora num bate-papo bem gostoso. Tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vamos logo explicar pra quem tá em casa realmente como é que acontece essa situação na vida das pessoas e, de uma certa forma, a gente estimular, principalmente nesse desenvolvimento infantil, né? Bom dia, né? Bom dia a todos. A gente acredita que os bebês, a gente sabe que os bebês, eles têm todo um período de desenvolvimento intraútero. E esse período de desenvolvimento intraútero, ele serve justamente pra que o bebê possa crescer dentro de tudo aquilo que ele precisa. E o sistema nervoso central, ele se desenvolve lá no iniciozinho, ele já começa a se desenvolver lá no iniciozinho da gestação. E ele termina, não termina, né? Mas ele tem um cume dentro do útero, no finalzinho da sua gestação. Após o nascimento, esse bebê, ele já recebe todos os estímulos externos que existem, né? Então, tem os estímulos que ele recebe intraútero e os estímulos que ele recebe extraútero. Em algum momento desse desenvolvimento, pode acontecer algumas lesões, algumas intercorrências, algum síndrome em si, algum problema genético que possam levar a um problema no desenvolvimento desse cérebro, desse bebê. Também pode acontecer de partos prematuros que podem interromper esse desenvolvimento intraútero. Como é que eu sei que este atraso acontece? Então, após o nascimento, a gente precisa ficar observando como que está sendo os movimentos desse bebê. Sim. Então, se o bebê é um bebê que a gente chama de risco, é um bebê que já teve algum histórico na sua gestação, no seu parto, ou nos primeiros dias após o nascimento, a gente já vê que esse bebê é um bebê de risco e já tem uma indicação para estar se fazendo estimulação precoce. Se o bebê, após o nascimento, ele apresentar algumas manifestações de atraso motor, lentidão nos movimentos, dificuldades na execução dos principais marcos motores, então, esse bebê já é um bebê que ele também pode ter necessidade de fazer intervenção precoce. Um ponto importante é que, sendo intraútero, já tendo essa característica de ser um bebê de risco, ou após o nascimento, é importante essa mãe, esse pai, ou até mesmo os profissionais médicos indicarem direto para a gente fazer uma avaliação neurológica, ou seja, uma avaliação desses movimentos e desses componentes de evolução da criança. Doutora, eu queria que você explicasse como essa mãe, bem antes mesmo, já tem que ficar atenta. Quando ela imagina ter um filho, ela já tem que ficar atenta. Como é que, na verdade, durante essa gravidez, porque a gente sabe que depois que o neném nasce, é que muitas vezes você vai perceber algo. Mas existe um antes que a mãe tem que ficar atenta na própria gestação dela? Existe, existe sim. A gente vê, a gente começa a perceber que o ambiente influencia bastante. Então, mães que têm problemas socioeconômicos, que têm abuso de algo, que têm uma má nutrição, que fazem esse tipo de conduta durante a gestação, é um bebê que provavelmente vai precisar de uma estimulação precoce. Então, mas se a gestação foi tranquila, não teve intercorrências, não teve nenhum tipo de ameaça de aborto, não teve nenhum tipo de sangramento, e mesmo tendo, pode ser que não precise ir lá na frente. Certo, certo. Então, o que vai realmente ser crucial é após o nascimento. E um ponto que é importante a gente ver, são os bebês prematuros. Esses bebês prematuros, que nascem antes do tempo, antes da sua maturação neurológica intraútero, eles são bebês que são muito propensos a já ter um atraso no seu desenvolvimento. Pronto. E aí, o que chama atenção, o que mais a gente tem que lembrar, é que, por exemplo, tem mães que vão estar com seus bebês, não brincam, não estimulam, acham que é tudo muito normal, tá bom daquele jeito. E, na verdade, com o passar do tempo, se não tiver, a criança não tiver esse estímulo, se você não fizer esse desenvolvimento, não ajudá-la, pode piorar a situação, não pode? É, a gente precisa alertar para um detalhe. O ambiente, ele precisa estar realmente favorável para o desenvolvimento da criança. Quando eu falo em ambiente, eu falo não só do ambiente externo de casa, mas o ambiente onde os pais, onde as pessoas, os cuidadores vão estar com a criança. Uma criança, ela não precisa ter um ambiente rico em vários brinquedos, mas somente colocar em posturas, faz com que aquela criança possa desenvolver e desenvolver dentro dos seus marcos motores mais próximos. Então, a gente precisa ficar, entender que o ambiente, ele vai influenciar muito no desenvolvimento da criança. Vamos falar dos brinquedos e das brincadeiras. Como a gente pode estimular? Eu estou dando uma olhadinha aqui no vídeo, enquanto ela vai conversando, eu estou aqui de olho no vídeo, né? Como a gente pode estimular? E quais são os tipos de brincadeiras e os tipos de brinquedos? Tudo tem sua fase, o bebê tem sua fase. Então, naturalmente, a gente quando vai avaliar, a gente vai avaliar cerca de a cada três meses, ou dentro dos trimestres, que acontecem os marcos motores principais. Então, no primeiro trimestre, a gente começa a entender que o bebê, ele é muito sensorial. Então, é um bebê que ele tem respostas sensoriais. Os movimentos dele são movimentos mais amplos, mas não tem muita função. Mas ele já está recebendo um estímulo. É uma visão que é uma visão que ele não é tão apurada. Sim. Então, a partir daí, eu consigo compreender que os objetos que eu vou oferecer para esse bebê são objetos que precisam ser contrastados. Então, brinquedos que têm contrastes preto com branco, amarelo com vermelho. Por quê? Porque ele não tem a visão apurada. A distância que o bebê enxerga, ele também não pode ser uma distância muito grande que ele não consegue ver, ele é vulto. Então, a gente vai começar a colocar o bebê de barriguinha para baixo. Lógico, a gente tem todo aquele cuidado, né? Bebê com a morte súbita, tudo. Mas quando o bebê tiver alerta sobre supervisão, pode sim já colocar ele de barriguinha para baixo, já para poder estimular o levantar da cabeça, a extensão cervical. Muito bom. Eu quero que você me fale agora a respeito daquelas mamães que muitas vezes não têm aquele tempo, não pode ter todos esses momentos. Existem algumas mães que realmente levar para a creche ou ficar em casa, né? De repente com uma babá. Mas assim, o que seria mais interessante? Essa criança ir para a creche mais cedo ou não? Tudo depende. Depende da rotina familiar. O importante é que, mesmo em casa, mesmo na creche, a criança precisa ter estímulo, ter contato com o chão. Então, a postura da criança, seja ela no chão de barriguinha para baixo, seja ela sentada no chão, isso vai fazer com que a criança desenvolva. logicamente, aqueles pais que não conseguem fazer essa rotina em casa e precisam levar a criança para a creche, ele vai ter uma vivência maior de experiência com outras crianças de pares. Então, a visão vai ajudar a criança a desenvolver. Então, o importante, realmente, é fazer com que essa criança tenha independência. Eu queria saber como é que está, hoje, dentro de Teresina, os casos de crianças nesta situação. A gente não tem parâmetros fidedignos. Sim. Não só em Teresina, mas no Brasil. Então, assim, essas estatísticas são muito complexas. Por quê? Vem, primeiro, o quadro do atraso motor por falta de estímulo e tem o quadro do atraso motor por algum problema neurológico e alguma síndrome genética. E aí, tem as estatísticas para cada um. E tem também o atraso motor pela criança nascer prematura. Então, a gente não tem pesquisas claras aqui no Piauí em relação ao desenvolvimento. Agora, sim, a chegada de vocês, fisioterapeutas, influenciou muito na descoberta de várias situações que antes passavam em branco, né? Hoje, vocês, como especialistas no seu caso, têm ajudado várias crianças e vários pais. Exatamente. Isso é muito bom você falar. Por quê? A gente precisa desmistificar essa história de fisioterapia infantil para crianças com problemas. Pronto. Vamos explicar para quem está em casa assistindo o nosso programa. A gente precisa mexer, principalmente, nessa situação porque as pessoas falam e as pessoas divulgam coisas que elas desconhecem, né? Exato. Então, assim, hoje a fisioterapia infantil ela veio de uma maneira para que a gente torne o atendimento lúdico. Então, a gente acredita que hoje a gente não faz fisioterapia, a gente brinca. Então, a gente leva o brincar para o consultório, para a criança, para ela desenvolver. Antigamente, só fazia fisioterapia aquelas crianças que tinham problemas neurológicos. hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente começa a perceber os pais, principalmente, percebem esses atrasos e já levam direto para a gente fazer uma avaliação da criança. E aí vem esse alerta. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas só querem buscar um fisioterapeuta quando sente que esse fisioterapeuta vai resolver um problema, uma situação que aconteceu. E por causa disso, muitas vezes, algo que poderia se desenvolver de forma tão necessária, imediata, às vezes, demora tanto por falta dessa boa explicação. Ah, não vou levar meu filho no fisioterapeuta porque ele não precisa no momento. Exatamente. Então, a gente recebe muito caso assim. Então, de pais que vêm, muitas vezes, vêm até escondido do marido, vêm escondido da mãe, da avó, da criança, porque não quer que a família saiba que a criança está fazendo fisioterapia ou fazendo avaliação. Hoje em dia, a gente faz orientações. Quando a gente fala em intervenção precoce, estimulação precoce, a gente fala em orientações para aquela família se empoderar e realizar esse trabalho, esse estímulo em casa de uma maneira mais clara, mais lúdica, mais sóbria. E o seu filho, só quem ganha é a criança. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa assistindo o programa da gente agora? Sim. Eu gostaria de chamar a atenção num fato que é muito importante. os pais, a mãe principalmente, é aquela maior cuidadora da criança. Então, quando ela vê o mínimo de sinal que possa levar a chamar a atenção para um atraso, uma cabecinha que está atrasada até três meses, um sentar que está atrasada até uns seis, sete meses, um engatinhão, ficar de pé, naqueles marcos motores importantes, ela pode sim procurar um profissional. Muitas vezes procura a família e a família descredibiliza ela. Ah, não precisa, não é. Mas não. Se ela acha que tem, procure. Procure o profissional de saúde, procure um fisioterapeuta especializado que realmente vai orientar melhor o desenvolvimento do seu filho. Verdade. Acho que a gente tem que aceitar o que acontece na vida da gente e a gente tem que encarar e tem que saber que é um presente de Deus ao qual a gente não tem que se preocupar com quem está ao redor. Isso. Porque é uma responsabilidade sua e você vai ter que assumir essa responsabilidade com amor, com carinho, com dedicação. Ter filho já é uma responsabilidade. Exato. Você já não é mais a mesma pessoa. A partir do momento que você tem um filho, você já muda, você já transforma tudo na sua vida. Então, é assumir isso e não estar muito se importando com quem está ao redor, não. É uma responsabilidade, é um amor, né? É você saber que aquela responsabilidade vai fazer com que você você coloca um cidadão com uma qualidade de vida futuramente e que precisa caminhar e seguir, não é verdade? Exato. Então, assim, a estimulação precoce, ela não trabalha só o quadro motor. Ela trabalha o quadro neuropsicomotor. Então, as crianças que fazem esse tipo de estimulação, a gente consegue fazer com que ela compreenda melhor o seu ambiente, consiga resolver seus problemas. Criança que quer subir em alguma coisa, então ela consegue promover estratégias na sua cabeça, na sua mente, para subir em determinado móvel, por exemplo. Então, acaba sendo crianças que elas têm maior vontade de explorar. Muito bom. Gostei de estar aqui com você. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem, tem o Instagram da clínica, Espaço Terapêutico Tatiane Gomes. Então, assim, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente conversar sobre esse assunto e também estimular essas mães e esses pais a perceberem que esse cuidado, esse estar presente e participar se faz necessário.